Olá, boa e abençoada noite a todos. Eu sempre tenho uma luz, né? Todo mundo tá me perguntando, tu não vai fazer um vídeo, tu não vai falar, tu não vai pôr na internet? E outros, não é o momento, não bota, tu já botou coisa demais, tu vai poluir, as pessoas vão se afastar. Nossa, quanta confusão. Bom, eu, euzinha, eu, Ana Paula, tem que ser eu, né? Então, quem me conhece sabe que eu tenho, sim, projetos, que eu tenho propostas, mas não para fazer, e sim que já faço. Então, eu sou Ana Paula Lacerda, conhecida como Ana Aninha, 51 anos, 5 filhos, faço faculdade de radiologia. Mas não é por isso que você vai votar em mim, você vai votar pelo tanto de conteúdo que eu tenho, pelo tanto que eu vou atrás de soluções para a sociedade. Começa-se com a inclusão. A inclusão social, ela só é produtiva, só é benéfica, se você souber trabalhar nela, se você souber fazer ela corretamente. Aí você atinge a classe média e a classe alta, e a classe baixa, que é para isso que serve um representante, um fiscal dentro da Câmara de Vereadores, para lutar pelos seus direitos, para fiscalizar, fazer projetos que possam agregar, que possam trazer melhorias. Eu hoje, humildemente, no meu primeiro vídeo, quero te dizer algo muito especial. Hoje eu quero dizer para você que trabalha numa terceirizada, para você que luta para botar o pão de cada dia, para você que leva a marmita para dividir com as colegas, ou para aquelas que cada uma traz um pouco. Para você que deixa seus filhos para poder ter o que comer. Para você terceirizadas, terceirizados, eu, Ana Paula Lacerda, trabalhei de terceirizada, para sentir na pele o que tu precisa, quais as tuas necessidades. Sim, eu fui auxiliar de cozinha numa escola municipal, através de uma empresa terceirizada. Eu vi dor, eu vi descaso, eu vi desrespeito. A mulher tem mais de 50% dos votos. E, infelizmente, é essa que, quando ganha, bota um homem de chefe de gabinete. Te liga, aprende a crescer. Quando tu diz assim, povo, vota em mim, porque eu vou fazer, já começa errado. Eu peço o teu voto, eu peço a tua atenção nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu fui trabalhar para sentir a dor. Hoje eu vim te dizer que eu fui trabalhar numa empresa terceirizada de auxiliar de cozinha. Aguarde que tem mais. Beijos. Eu amo vocês. Assim, simples, com meu pequeno celular, na minha sacada. Mas eu, euzinha. Beijos. Ana Lacerda, 77909. E aí, eu vou te dizer que 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 eu vou te